O juiz Gilberto Alabi Filho, da 3ª Vara Cível e da Infância de Caraguatatuba, suspendeu a decisão de interditar a Fundação Casa na cidade. O despacho emitido no final de dezembro, depois da fuga dos 54 internos, no dia 18 do mesmo mês, pedia a interdição do local. Mas um laudo técnico da Fundação atestou que são boas as condições de estrutura da unidade, o que fez o magistrado recuar da decisão. De acordo com a Fundação Casa, dos 42 jovens resgatados depois da fuga, 30 estão no próprio local. Os demais foram levados para unidades próximas. Ainda segundo a assessoria da Fundação Casa, mesmo com a determinação de interdição da unidade, a instituição funcionou normalmente. Após as fugas, foi feita uma reforma no local. Foi suspensa por 10 dias a sessão que pediu o afastamento do prefeito de Cachoeira Paulista, João Luiz do Cargo. Uma liminar da justiça suspendeu a votação por falta de informações. Os vereadores que integram a CPI que investiga o chefe do executivo por suposta denúncia de superfaturamento em contratos, queriam o afastamento do prefeito para não atrapalhar nas investigações. A Band mostrou com exclusividade o caso. Entre as supostas irregularidades estão a compra de pneus. Este, da marca Sunny, Aro 13, custa no mercado entre R$ 127 e R$ 160. Mas a nota fiscal mostra que o município pagou R$ 199,70. Já o modelo Aro 17 é encontrado em lojas especializadas por R$ 350. Aos cofres públicos, custou R$ 430. Em maio, a sindicância aberta pela prefeitura constatou superfaturamento em materiais de escritório. Uma caixa de grampos, que nas papelarias sai por R$ 3,77, foi adquirida por R$ 41,25. A caixa de canetas esferográficas custou R$ 50, quase três vezes o preço de mercado. E o pacote de sulfite com 500 folhas saiu por R$ 201, enquanto no comércio, o valor não passa de R$ 140. Na época, a prefeitura informou que houve licitação para a compra dos pneus e que a empresa vencedora apresentou a proposta mais vantajosa ao município. O prefeito João Luiz foi procurado pela nossa produção, mas não foi encontrado. Agora vamos falar de férias em São José dos Campos. Uma dica é aproveitar a programação do Museu do Folclore. Renata Marangoni tem as informações. Uma das opções de férias em São José dos Campos é o Museu do Folclore. Eu converso agora com a Ângela Savastano, que é diretora do museu. Dona Ângela, o que o visitante encontra aqui no Museu do Folclore? Ele encontra aqui um espaço aberto, gratuito, ao sábado, domingo, dia que ele vem passear, ou durante as férias, menos segunda-feira, que é dia de limpeza. Ele vem e vem ver coisas que ele já sabe, coisas que dizem da sabedoria dele. Então, ele tem sala que fala da genialidade dele, da profissão dele, da arte, do que ele sabe fazer através da arte, bordar, pintar, da religiosidade, da fé, da festa e da identidade cultural. Essa é a proposta do museu, nesse período, sem muita preocupação de estar ensinando alguma coisa ou puxando pela reflexão da pessoa. Na verdade, o museu no período das férias é um museu para causar emoção, sensação nas pessoas. E, além disso, o que tem de novidade para o visitante? Nós abrimos esse espaço, que é a Brinquedoteca, onde eles vão ter oportunidade de brincar com brinquedos. Esse brinquedo, ele pode tirar do espaço e brincar em torno da Brinquedoteca, levar para casa, se for necessário. Ainda está em período de tombamento os brinquedos. Tem brinquedos do estado inteiro, do estado de São Paulo. E nós optamos, por ser um assunto folclore, nós optamos pelo mesmo assunto que a gente trabalha aqui no museu, na sabedoria do homem. Então, o homem, ele brinca e ele constrói os seus brinquedos. A criança também constrói, não só o brinquedo, mas a maneira de brincar. É essa a proposta da Brinquedoteca. Obrigada pelas informações. O Museu do Folclore fica no Parque da Cidade e funciona de terça a sexta, das nove às dezessete horas. E nos finais de semana, das quatorze horas às dezessete horas. Renata Marangoni para o Bande Cidade. Bom, dá até saudade do carrinho de rolemã. Bande Cidade, segunda edição, termina aqui. Reveja nossas reportagens em nosso site. Participe conosco da programação. Você pode ter acesso pelo Facebook e pelo Twitter. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Boa noite. Mais notícias da região a qualquer momento amanhã no Bande Cidade, primeira edição. A Lilia de Paula espera vocês às dez para uma da tarde. Obrigado pela audiência. Uma excelente noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri